Qual o tipo de investidor que vai entrar? Você pode ver num outro momento, um outro tamanho de parceiros, empresas... Talvez vender e manter o controle acionário, que é o que tem lá no bairro de... Não, você tem... A SAF não precisa ser desse jeito, né? Você pode fazer SAF de outras propriedades do clube, você pode fazer SAF de transmissão, você pode fazer uma SAF pra administrar um estádio e vender ela, e aí quem comprar tá comprando o controle e a operação do estádio, daquele ativo. Então ele vai poder ter o direito de negociar o name right, ele vai poder ter o direito de descamar... A grana que ele botou, ele vai poder retirar dessa ativação toda. Então você pode ir fazer essa que o Vasco fez, que você pode fazer, que o Botafogo fez, você pode fazer uma também ao contrário, que era o que ventilaram que o Flamengo faria pra levantar o estádio. Que eu acho que na época eu até contestei. Ah, o Flamengo não vai fazer, não faria uma SAF pro estádio, porque o Flamengo não queria que ninguém controlasse o estádio como a W Torre controla, pra poder falar, ah, eu quero o show e tudo mais. Era fazer, vender um percentual e pegar o dinheiro. 20, 30% do futebol, e aí botaria um valor lá no alto e com essa grana botar lá no estádio. que isso hoje, tanto dentro do Flamengo quanto fora, fora aí teria que fazer uma pesquisa. Mas pelo que eu já senti dentro do Flamengo, isso é tratado como heresia, hoje. Mesmo a situação... Mas que a ideia foi levada, foi. Foi, foi. Eu acho que sim, eu preferia, de preferência, eu acho que, eu acharia mais bacana levantar o projeto do estádio, abrir uma SAF dessa propriedade e vender. Aí você, na hora de vender, você, lógico, você vendendo, dependendo, você consegue achar alguém que vai pagar o que você quer, mas vai querer impor algumas coisas. Mas a negociação, tentar que, não, não, mas eu não, o controle do estádio é meu. É, você vai ter direito aí à parte publicitária, à parte comercial, mas a gestão do aparelho é minha. Depende. Tem marcas que entram, até quando cita Dubai, por exemplo, são parceiros que entram nessa ideia, não com a ideia de ter uma ingerência, e sim de retirar lucro. Elas não querem fazer parte daquele cenário ali, ingerir, não, é só uma questão de, a gente investe aqui, cada uma tem 10%, e no final do processo, retira o seu... É como se fosse investimento em bolsa, em empresa de capital aberto, boto o X e quero meus dividendos. Eu quero pegar meus dividendos. É, a ideia é que eu mais... Eu concordo com o lance de não ter alguém sócio, também acho que, se for o ideal, mas também acho que, nesse primeiro momento, não venderia. Não venderia.